Olá turminha! Tudo bem com vocês? Vamos descobrir que dia é hoje? Vamos para o nosso calendário! Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é quinta-feira! A quinta-feira é o quinto dia da semana! Quinta-feira, dia 2! O mês é dezembro e o ano é 2021! E a nossa data escrita fica assim, 2 do 12 de 2021. O 12 representa dezembro, o décimo segundo mês do ano. Vamos descobrir como está o dia hoje? O dia está ensolarado? O dia está nublado, com sol entre nuvens? O dia está chuvoso? Confira aí! Tenham todos uma ótima aula! Obrigado por assistir! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!